Lula tenta desabonar a polícia brasileira, mas cidadãos recifenses fazem uma salva e uma homenagem aos policiais brasileiros e desagravando as palavras que o ex-presidiário atacou. Olha gente, nós queremos até agradecer o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, uma salva de palmas para a Polícia Militar de Pernambuco. Olha só, esses dias aí, esses dias aí, o ator de mão e dedos disse que o presidente Bolsonaro não gosta de gente, só gosta de polícia. O que nós queremos dizer que o presidente Bolsonaro não gosta de gente. Ele falou que a polícia não é gente, mas vem aqui apoio da Polícia Militar de Pernambuco, uma salva de palmas para a Polícia Militar. O que nós queremos dizer que a polícia não é gente, mas vem aqui apoio da Polícia Militar de Pernambuco! e o que nós queremos dizer que o presidente Pauloита e a Polícia Militar de Pernambuco e a Polícia Militar de Pernambuco E você, que nota dá a esse povo que fez essa referência e essa reverência à Polícia Militar de Pernambuco e do Brasil? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Gostou? Até a próxima. Tchau!